O acidente envolvendo um caminhão caçamba e um bitrem foi registrado ontem no entroncamento da MT-242 com a BR-163 na saída para Nova Ubiratã. Segundo informações, a batida aconteceu quando o caminhão caçamba que trafegava na avenida Idemar Riede, sentido Lucas do Rio Verde, invadiu a preferencial e foi atingido pelo bitrem que saía da BR-163 para adentrar a MT-242. Eu entrei aí, eu estava com a casseta já ligada, já estava ali, estava aqui na frente, o cara vem doido, correndo com tudo. Nesse momento tem que vir andar de gavar, tem que andar de gavar nesse momento, porque tem que botar aqui um sinaleiro, tem que botar um sinaleiro, que ninguém se respeita nenhum. Eu já tinha entrado, a casseta ligada já tinha entrado, o cara vem com tudo, você vê o tanto que ele entrou ali, mas dá para dizer que quem vê ali é ele que estava certo, mas não é, eu já tinha entrado. Com a batida, o tanque de combustível do bitrem estourou, bem como a parte dianteira da caçamba. E aí E aí